Se eu pudesse voar e formar uma polvilha, eu voaria até buscando o meu bem. Eu pediria as novens, eu pediria os anjos, de me ajudar a se encontrar o meu grande amor. Vou a polvilha branca voar, diz ao meu bem para voltar. Se eu pudesse voar, diz ao meu bem para voltar, diz ao meu bem para voltar.